Enquanto isso, uma manhã não era sábado. Tô com fome. Que novidade. A gente podia comer, né? O dogão do Zé é do lado da casa da Britney. A gente podia chamar ela pra ir também com a gente. Ah, não. A Britney nunca paga conta. Sempre que tá na hora, chega no final da comida, ela sai correndo e deixa tudo pra ela apagar. Ah, não. Ah, para de ser chata. Chama ela mesmo assim, oxe. Ela é nossa amiga. Tá bom, vou ligar pra ela. Alô, é Britney. Tudo bom? Britney falando. E aí, a gente tava querendo comer aí no dogão. O que você acha? Tá afim de comer com a gente? Claro, nossa. Tô cheia de fome, menina do céu. Vamos sair, mas ó, dessa vez é por minha conta. O quê? Você vai pagar a conta? Como assim? Tá sabendo não? Agora eu tô cheia da grana. Agora eu fiquei torcindo. Menina. Eu tô tirando. Tô chocada. Ela tá cheia da grana. Camarão, olha, eu não comprei não, tá? Comprei um golfe. Rebaixado com o Xenon Azul. Tá vendendo película, tá aprendendo o vídeo daqui. Então tá bom, viu, nega? E se encontra lá. Beijo da Britney. Já deixa eu procurar aqui. Eu quero aprender essas películas doente. Oi, cara de boi. Hoje eu vou mostrar pra vocês várias coisas de unha pra você aprender a cuidar de sua unha como eu. Menina, que unhazinha, hein? O que você sabe daqui? Casa de pedreiro? A casa é de madeira. Acabei de inventar isso porque era de ferreiro e você era de pau. Sou ótima pra falar essas coisas. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dê o seu joinha aqui embaixo. Ele chegando em 50 mil curtidas, eu já começo a fazer um próximo vídeo de kit de unha pra vocês. Se inscreve no canal se você acabou de chegar. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. E vamos nessa. Ai, tá um calor da prega aqui, né? Mãe do céu. Como no vídeo da semana passada eu mostrei pra vocês como fazer películas impressas, que é muito legal. Agora eu vou ensinar um jeito um pouquinho mais fácil, que é como você fazer películas à mão livre. Primeiro você vai tirar uma medida do seu dedo pra você saber que você não vai fazer uma película menor que a sua unha. E nem tão grande, né? Porque aí você erra o desenho, vai ficar metade do desenho, vai ficar um troço, nada a ver. Então faça cinco medidinhas ali, ó, pra você saber. Se você for fazer pras duas mãos, né filha, você faz dez, não tem problema. E não esqueça de fazer um bem maior pro dedão, tá? Que o dedão é maior que os outros dedos. Oh, curiosidade do dia. Depois que você terminou de fazer os seus moldes para os seus dedos, para as suas películas, você vai começar a passar base em color. Qual que é base? Essa que você usa pra passar no seu dedo mesmo. Tem problema não. Passe dentro desse quadradinho. Se você tá usando canetão como eu, não encoste na parte do canetão pra não ficar um cantinho preto, né? E, ah, eu esqueci de falar pra vocês que esse papel que eu tô usando ali embaixo é caixinha de leite, tá? Ah, essas caixinhas de leite, caixinha de suco, tudo isso que é laminado por dentro. E tem que ser isso porque você consegue desgrudar com facilidade. A pasta serve também esses plásticos mais duros, mas eu não acho que ele saia tão fácil, entendeu? Eles grudam um pouquinho mais, então tem uma chance maior de você estragar a película na hora de tirar. Depois que você preencheu tudo, esperou secar, agora você vai fazer o desenho. Agora você vai fazer o desenho que você quiser. Pode soltar a sua criatividade, a sua imaginação aí, ó. Tô usando palitinho de laranjeira, esse de limpar o cantinho da unha. E tô desenhando umas florzinhas. É muito fácil, é muito fácil. Principalmente pra quem tem dificuldade de fazer as coisas na própria unha. E ajuda muito também quando você vai fazer as coisas na mão esquerda ou na mão direita, caso você seja canhoto. Na mão que você não tem tanta habilidade. Então, você garante que todos os dedos vão ficar perfeitos e todos vão ficar com o desenho igual. Ó, eu já tô inspirada aqui, ó. Tô fazendo folhas, tô fazendo tudo, tô fazendo bolinhas, tô colocando glitter. E ó, não é só florzinha que vocês podem fazer não, hein? Soltem a criatividade. Ó, aí eu peguei uma palitinho de laranjeira, pode ser um palitinho de dente. E tô fazendo vários coraçõezinhos. Olha só que bonitinho. Aí eu tô colocando um pouquinho de glitter que tinha desse esmaltezinho aí. Fica muito fofo, gente. Sério, o céu é o limite pra inspiração. O céu é o limite pra criatividade de vocês. E a mesma coisa vocês podem fazer também com essas joias de unha. Porque a gente sempre vê, né, na gringa, todo mundo com aquelas joias maravilhosas, a gente quer também. Mas não consegue colocar. Então, você pode fazer isso na película também. Mas aí você tem que garantir que o esmalte tá molhado. Pra você conseguir grudar a pedrinha lá. E ao mesmo tempo que você gruda todas as suas pedrinhas, você pode também fazer alguns desenhinhos e fazer uma arte completa. E depois é só você grudar na unha e pronto. Ó, eu fiz esses três modelinhos. Pra vocês verem que sim, tudo é possível. Pra você colocar na unha, é só você esperar secar depois. Desgrudar do papelzinho da caixinha de leite. E colocar na unha com um esmalte que não pode estar muito molhado. Mas também não pode estar 100% seco pra ele dar uma liga e grudar. Mas tomem cuidado. Se tiver muito molhado, vai estragar e vai ficar feio. O meu eu coloquei um pouquinho antes da hora. E já não ficou assim perfeito como eu queria. Depois que você encaixou toda a sua película em cima da unha, é só você vir limpando os cantinhos com acetona. E pronto. Essa é uma dica dupla. Vai depender muito do material que você tem na sua casa. Que é como você pintar a unha de preto ou fazer uma técnica craquelê. Que é aquela que fica aqueles rachadinhos no meio da unha. Tudo isso vai depender do lápis que você tem na sua casa. Antes de tudo, pinte a sua unha com uma cor de base. A base da tinta, na verdade, que você quer que fique por baixo. Então eu tô pintando desse vinho. E aí você espera secar. Depois disso, você pega um lápis. Desses lápis de olho preto. Se ele for muito cremoso, ele vai craquelar e vai ficar o efeito craquelê. É bem legal. Tem vários esmaltes que você compra que fazem esse efeito. Mas é bem melhor quando a gente consegue fazer de graça em casa, né? E se o seu esmalte não for tão cremoso quanto esse meu. Ele não vai craquelar. Mas ele vai ficar um pretinho bem lindo. Caso você não tenha um esmalte preto em casa. Ó, é uma mão na roda, hein? Depois que você passou o lápis. É só você passar a base e ver a mágica acontecer. Ou não. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de limpar os cantinhos da unha com algodão. Aí ele bate lá, estraga a unha e tudo mais. E quem acompanha muitos vídeos de tutorial de unha, já viu nas gringas elas limpando com um pincelzinho do lado. Só que a gente não tem esse pincelzinho, né? Então eu vou mostrar pra vocês como fazer um muito fácil, até mais fácil que o delas. Então ó, eu tô pintando minha unha. Eu dei aquela borradinha básica em volta, né? E pra limpar, eu tô pegando um pincelzinho que eu já não uso mais de esmalte limpo. E aí você vai cortar as cerdinhas com a tesoura num formato chanfrado. Quanto mais curtinho você deixar os seus fios, mais preciso ele vai ficar. Porém, mais duro também ele vai ficar. Aí você escolhe o que você prefere. Aí é só você molhar na acetona e passar nos cantinhos da unha. Ele dá uma precisão, gente. Mara. Maravilhosa. E tira que é uma beleza. E como esse pincel é muito versátil, você também pode usar ele pra fazer decorações de unha. Olha só. Você pode fazer uma francisinha diagonal. Eu não sei se é seu nome. Acabei de dar. Mas beleza. Não se esqueça de limpar bem com acetona depois que você usar o seu pincel. Pra ele durar bastante, você conseguir usar um montão de vezes. Sabe quando você faz a unha na manicure e a unha dura uma vida inteira? Só que daí você faz a mesma unha na sua casa e ela não dura três dias. Pois é, gente. As manicures têm um segredo. Que elas não contavam pra ninguém. Sim. Um top coat maravilhoso que vai fazer a sua unha durar o dobro do tempo. Pra isso, você vai precisar de uma base ou de um top coat mesmo. E você vai colocar algumas gotinhas de super bonder dentro. Isso mesmo, gente. Como o meu potinho não está tão cheio, eu vou colocar apenas três a quatro gotinhas de super bonder. Mas se você tiver com o potinho cheio até a boca, você coloca dez gotinhas. Não mais que isso. Dez é mais que o suficiente. Ok? Aí é só você misturar, misturar, misturar. Passar na sua unha e aproveitar o resto da sua vida com o seu esmalte. Tá, o resto da sua vida não, né? Mas ele vai durar muito mais. Falando em fazer o esmalte durar, vocês sabiam que quanto mais forte a unha e menos quebradiça, mais ele dura também? Por isso, eu vou mostrar pra vocês como fazer um fortificante de unha. Ou como melhorar o seu fortificante. Pra isso, você vai pegar uma base ou um fortalecedor de unhas e dentro você vai colocar uns pedacinhos de alho. Isso mesmo, o alho que você tem na sua cozinha. Ó, eu coloquei três pedacinhos desses que eu cortei compridinhos. Também estou colocando três cravos. Você pode colocar quatro também. Também não precisa entupir de cravo lá dentro. E esses dois itens que eu estou colocando aí dentro, eles são muito bons. São pra fortalecer a sua unha, pra deixar mais dura e mais saudável também. Então, antes de você passar o seu esmalte, toda vez você pega essa misturinha e passa na unha. Depois, por cima dela, você vai passar o seu esmalte e você vai ver que a sua unha vai ficar dura, igual um casco de cavalo. Tá, não é pra tanto, mas vai ficar muito duro. Um beijo! Tchau! Tchau!